Música Muito bem-vindo a mais este programa sobre a proteção dos santos anjos. No nosso último programa, nós nos interrogávamos a respeito de como se estabelece esta harmonia fantástica dentro de um universo composto de tanta variedade, tantos planos diferentes e, sem embargo, todos eles destinados a dar glória para Deus. Como é que se estabelece esta harmonia entre os vários planos desta obra de Deus? Música Quando nós consideramos a obra da criação, tudo aquilo que Deus fez, as maravilhas que saíram das mãos de Deus, nós temos dois métodos de pensamento, essencialmente. Um método seria considerar as coisas na medida em que elas representam alguma forma de utilidade para mim. Se elas me servem, se elas me são úteis, se eu posso servir-me delas de um modo que seja útil para mim, para satisfazer as minhas necessidades. Outro método de pensamento é, pelo contrário, colocar a Deus no centro e, portanto, considerar todas as coisas como feitas por Deus e para Deus e procurar entender essas coisas, portanto, em função de Deus. Ora, justamente dentro desta ótica, que é propriamente a ótica do cristianismo, considerar, portanto, tudo como tendo a Deus no centro, o homem encontra seu justo lugar nas hierarquias dos seres criados desde que ele tenha este enfoque, desde que ele tenha esta preocupação. E assim ele encontra nos seres que são superiores a ele, homem, um intermediário que lhe ajuda a crescer e se aproximar mais de Deus. E os seres inferiores ao homem, o homem os vê como elementos que Deus coloca nas mãos para que o homem possa aperfeiçoá-los e trabalhar assim para embelezar ainda mais esta criação que foi feita por Deus. Portanto, dentro da concepção católica, o homem, ele é subordinado a um plano universal. Deus, como todo construtor, como todo arquiteto, ele precisa estabelecer um plano antes de construir-se. Você vai construir uma casa. Você não pode começar pensando num teto e depois vai ver onde coloca a coluna e depois pensa na geladeira, na janela e, por último, você vai pensar nos fundamentos. Se você fizer assim, sem dúvida, a sua casa vai cair. Mas por quê? Porque você precisa planejar em função do fim que você se põe. Então, construir uma casa, uma casa sólida, uma casa grande, uma casa bonita, você precisa primeiro pensar nos fundamentos. E, em função desses fundamentos, aí você vai construindo o resto. Isto é o plano da criação de uma casa. Pois bem, Deus, para formar o universo, não fez outra coisa. Deus tinha um plano. O homem faz parte deste plano, mas, por isto mesmo, ele se encontra subordinado a este plano. Ele deve servir ao plano de Deus. Ora, justamente, aí está. Este plano é muito mais vasto do que o homem. É muito mais belo, muito mais grande do que tudo que o homem pode pensar, porque sai da mente de Deus um ser perfeitíssimo, infinito, belíssimo, inteligentíssimo. E, por isto, este plano transcende, está tão mais alto que o homem, que o homem precisa de alguém que o guie, alguém que o oriente. Este é, justamente, o papel dos anjos. Os anjos vão auxiliar os homens a cumprir a sua própria missão. Os anjos vão fazer com os homens aquilo que os homens fazem com os seres inferiores. E eles vão, assim, servir mais perfeitamente a Deus, os anjos. E, portanto, considerada assim, a angeologia, que é o estudo, o conhecimento a respeito dos anjos, ele escapa do plano meramente teológico. Diz um grande filósofo, Gilson. Ele diz que a doutrina tomista, a doutrina de São Tomás, sobre os anjos, não constitui, no pensamento de seu autor, uma investigação de ordem exclusivamente teológico. Os anjos, de fato, são criaturas conhecidas pelos filósofos. Sua existência pode ser demonstrada, inclusive, em certos casos excepcionais, constatada. É verdade, algumas aparições, alguns casos, onde os anjos agiram diretamente na história, teremos ocasião de vê-lo ao longo do nosso programa. Sua supressão, a supressão do mundo dos anjos, romperia o equilíbrio do universo considerado no seu conjunto. De fato, não se pode omitir a consideração de uma ordem inteira de criaturas, o mundo dos anjos tirar do panorama, não se pode fazer isso, sem que corra perigo o equilíbrio todo do sistema. Se queremos entender o plano de Deus, se quisermos entender a beleza da criação, nós não podemos prescindir dos anjos. Eu vou dizer mais. Introduzindo já um pouco o que nós veremos mais para frente, só entenderemos verdadeiramente a beleza inteira do universo se formos capazes de compreender a beleza dos anjos. E é por isso, justamente, que neste nosso programa nós teremos ocasião de analisar e entrar e admirar um pouco mais este mundo fantástico dos homens, dos anjos, aliás. E esta necessidade que nós temos da existência dos anjos para conhecermos o plano de Deus se dá, entre outras razões, por causa da harmonia existente toda no universo. Lembrem-se, o universo foi criado por Deus para espelhar a beleza de Deus, para criar como que um meio do homem entrar em contato com Deus partindo, observando, olhando e admirando as belezas da criação. E se nós formos analisar, como nos indica Gilson, a hierarquia dos seres, desde os mais ínfimos até os mais altos e os mais belos, essa hierarquia é contínua. Você pode ver que, entre cada plano e outro, nós temos uma gradualidade. Para isso, nós vamos precisar de um pequeno gráfico. Você deve imaginar que os vários... A criação foi estabelecida, nós vemos os vários reinos, que se chamavam os reinos. em primeiro lugar, o mais básico, nós temos o reino dos minerais, as pedras, os sais, os elementos inanimados. Acima deste plano, nós temos o plano vegetal. Já não tem mais aquela mesma perenidade do mineral, nós temos um princípio de vida. São as plantas, são as árvores, são as folhas. Acima deste plano, nós temos o plano dos animais. Toda a fauna que está no mundo inteiro, os peixes, os pássaros, os animais que rastejam na terra, tem quatro patas, duas, duas asas, o que sejam, todos esses animais constituem o reino animal. Acima do reino animal, nós temos os homens. Na sua variedade de raças, na sua variedade de países, povos, psicologias, nós temos o reino dos homens. Acima dos homens, nós temos o quê? Veja que é uma coisa interessante. Deus dispôs as coisas, nesses vários planos, com tal perfeição, que entre um reino e outro, nós quase não temos espaços. O salto de uma pedra para um colibri é enorme. O salto de uma pedra para uma planta já é menor. E a gente ainda fica abismado entre esta diferença de um ser totalmente inerte, sem vida, a uma planta que já se move no vento, tem capacidade de se desenvolver. Pois bem, nós vamos ver que entre um plano e outro há menos distância do que parece. Você pegue o exemplo de algumas plantas, por exemplo, as tais plantas carnívoras. Existem algumas com os nomes, os mais variados, então, a Darlintonia califórnica, a Dionia muxípula, o Drosophilum lusitânico, nomes estranhos, mas que, na realidade, se referem a plantas que são capazes de se alimentarem de outros animais que pousam nelas. Por exemplo, uma tem um copo, uma espécie de copo com uma tampa, e ela tem uma forma de sensibilidade por onde, quando o mosquito entra, a mosca entra, a tampa se fecha. E a planta digere este animal de uma maneira propriamente animal, e ela é planta. E nós temos, por outro lado, certos animais, como, por exemplo, o bicho-pau, que parece um vegetal. E nós vemos, portanto, quanto, entre um plano e outro, tão distantes como possam parecer, na sua generalidade, sempre encontramos uns seres que servem de patamar muito próximo entre os mais desenvolvidos seres do plano inferior proximíssimos dos seres menos desenvolvidos do plano superior. Ora, acontece que, claro, os homens têm a inteligência, têm a razão, têm a alma, mas os homens têm corpo e são, portanto, materiais, feitos de matéria. Deus, em contrapartida, é puro espírito. É puro espírito, tem uma mente absoluta, inteligentíssima, e faltaria, portanto, um grau de intermediários entre os homens racionais, com alma e com matéria, e Deus, com espírito, puro espírito, sem matéria nenhuma. seria preciso que houvesse um elo que ligasse estas duas realidades. A concepção harmônica do universo ficaria totalmente truncada se faltasse ali no centro este mundo fantástico, maravilhoso, belíssimo, que são os anjos. Entre nós e Deus faltaria algo, faltaria como que um elo na corrente. e, portanto, se é verdade que pela pura razão e rigor de lógica, partindo de certos princípios muito sólidos, que é o que nós apresentamos aqui, podemos chegar à existência dos anjos e, inclusive, deduzir algumas de suas qualidades, este não é o principal caminho para conhecermos com certeza a existência dos anjos. temos muito mais do que apenas conjeituras filosóficas. O que é que nós temos? Isto já é a matéria do próximo programa. Acompanhe o conteúdo deste programa na íntegra no nosso blog anjos.blog.araltos.org e continue conosco até a próxima semana sob a proteção dos santos anjos. Acompanhe o conteúdo